O grupo farmacêutico americano Pfizer e seu sócio alemão BioNTech anunciaram quinta-feira o início da primeira fase de testes de uma vacina que combina a proteção contra a gripe e a Covid-19. No comunicado, as duas empresas informaram que a vacina combinada vai ser testada nesta primeira fase em 180 voluntários nos Estados Unidos. Os grupos americanos Moderna e Novavax também já anunciaram testes com vacinas combinadas contra a gripe e a Covid-19. As temperaturas na Europa aumentaram mais do que o dobro da média mundial nos últimos 30 anos, uma progressão mais rápida do que em outros continentes. O alerta foi divulgado em um relatório da Organização Meteorológica Mundial e do Serviço Europeu sobre Mudança Climática Copérnicos. A organização destacou uma série de fenômenos meteorológicos e climáticos extremos em várias partes da Europa no último ano, como inundações graves e incêndios destrutivos que devastaram o sudeste do continente. A Unesco informou ontem que um terço das geleiras declaradas Patrimônio da Humanidade vai desaparecer até 2050, qualquer que seja o cenário climático. As geleiras Patrimônio Mundial perdem 58 bilhões de toneladas de gelo todo ano, a mesma quantidade de água utilizada anualmente por França e Espanha, o que contribui para o aumento do nível do mar em todo o mundo. A organização acredita que a Conferência Climática da ONU, que vai ser realizada de 6 a 18 de novembro no Egito, vai ser crucial para ajudar a encontrar soluções. A morte de um adolescente aborígene na Austrália Ocidental provocou uma onda de protestos. Manifestações e vigílias estão ocorrendo em todo o país. Cassius Turvi, de 15 anos, teria sido atacado com uma viga de metal por um homem branco na cidade de Perth, em 13 de outubro. Para muitos ativistas, o país continua a falhar com seus povos originários e está repleto de racismo. Milhares de pessoas se reuniram em várias cidades, incluindo Perth, Sydney e Melbourne. No Peru, policiais fizeram uma operação diferente para aprender drogas e para aprender traficantes perto de uma escola sem levantar suspeitas. Eles se fantasiaram de super-heróis, para que as pessoas pensassem que o grupo faria uma apresentação para alunos na capital do país. Os super-heróis, integrantes do Esquadrão Verde da Polícia, prenderam três homens e uma mulher de uma facção criminosa, que pensaram ser uma pegadinha de Halloween, de acordo com os policiais. A operação permitiu a apreensão de mais de 3 mil pacotes pequenos de pasta à base de cocaína, 287 de cocaína e 127 de maconha, que estavam escondidos na casa.